Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. E agora eu estou aqui na Avenida Brasil, são mais ou menos três e meia da tarde e aqui estou eu mais uma vez para fazer um vídeo para vocês. Eu vou mostrar para vocês hoje a Praça 2 de Julho e algumas ruas aqui próximo à Praça, entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Olha meu jovem! E aí! Beleza? Então essa é a nossa Pracinha 2 de Julho, como ainda está cedo, ainda não tem aquela galera fazendo caminhada. Aqui fica a Igreja Batista, a Primeira Igreja Batista e aqui o movimento da nossa praça. Eu vou mostrar agora por esse lado e depois vou entrar na Rua Rondônia. Está aqui a Associação de Capoeira de Roseno, o movimento da praça. É uma ótima área de lazer que a gente tem aqui na cidade. Aqui fica a Monte Sinai, essa clínica chique que a gente tem aqui. E agora aqui a Praça do Rotary. E agora... Opa galera aí, olha! Passa um pessoal aqui... Os trabalhadores. Eu vou seguir direto pela Rondônia e vou descer pela Rua Boba Gato. Pra gente ver como é que está esse trecho aqui. E daqui já deu pra ver que está interditado, pois eles estão calçando aqui, esse trecho. Já calçaram lá embaixo. E agora eles já estão aqui, ó. Então não vai dar pra mim descer por aqui. Então que legal, né? Eles estão calçando aqui em frente. A casa número 426. Ali já tem outra rua. Eu vou voltar e vou fazer o seguinte. Está aqui a areia. Legal! Então já está perto de emendar aqui o calçamento novo com o calçamento velho, que vocês verem aqui, ó. Então está ali. E o velho já fica aqui, ó. Aqui fica a casa do Torrombo. E outras pessoas. Aqui tem essa mansão. Eu vou fazer o seguinte. Vou descer pela Rua Juscelino Kubitschek. Essa aqui é a 7 de setembro. E eu continuo na Rua Rondônia. Suas casas. Aqui tem a clínica autoestima. Legal! Não sabia dessa clínica aqui, ó. Autoestima. E aqui fica a rua JK. É uma rua asfaltada. E que passa dentro do BNH. Eu vou pegar essa outra rua aqui. E eu vou pegar agora aqui essa rua à minha esquerda. Aqui fica a casa do BNH. E essa rua aqui, que era onde Dona Linda, a mãe de Lucélia, a doutora Lucélia morava. E essas casas bonitas aqui, ó. Pronto! E agora eu cheguei na Avenida Perimetral. Olha lá! Fiz prédio. E eu vou descer aqui pela Avenida Perimetral. Vou mostrar aqui. Olha! E aí, galera, beleza? Que legal, hein? Olha! Estão calçando aqui, ó. Que legal, hein? Aí, ó. Estão calçando aqui atrás do Reitor, ó. Tem também aqui essa rua. É a continuação. Qual o nome dessa rua aqui, hein? Qual o nome dessa rua aqui? Travessa Terra Nova. Travessa Terra Nova, né? Legal! Viu, gente? Então, estão aqui calçando a Travessa. Beleza! É a Travessa Terra Nova. Vou mostrar mais um pouquinho aqui, ó. Viu, gente? Estão calçando aqui essa rua. Que legal, hein? Outro dia eu passei aqui com muita dificuldade, né? Uma rua esburacada. Uma rua bem no centro. Aqui atrás do Reitor. Mas agora está sendo pavimentada. E aí está a galera aí, ó. Olha a gandura. Falou, gente? Então vamos continuar aqui. E vamos mostrar mais um pouco aqui. Aqui tem essa pracinha, né? Aí. Essa pracinha. Logo ali tem um bar do Hudson. Aqui. Eu vou pegar a Rua Campo Alegre aqui, hein? Tem uma ferralheria. Vou pegar aqui agora essa rua aqui. Aqui é a Rua Campo Alegre. A Rua Campo Alegre. Ali tem um pessoal mexendo ali. Os fios elétricos. Aqui fica a loja maçônica do Templo de Salomão. Aqui fica o Valzão. Que é o Conso de Rocha. Fala aí, galera. É. E saí de novo aqui agora. Na JK. Na Juscelino. Tube Check. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Falou, gente? Então. Esse é o vídeo de hoje. Lembrando que já são mais ou menos umas 4 horas da tarde. E eu vou encerrar o vídeo aqui. Na Rua Rui Barbosa. Que é também uma rua asfaltada. Aqui no centro. Cidade Baixa. Então, se você gostou do vídeo. Dá um joinha. Se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito. Falou. E até o próximo vídeo. Tchau.